É isso aí, amigo. Acabou o primeiro tempo para Serra Branca e Baixa Grande. Nós estamos aqui com o Elielson. O lateral, Elielson, vai falar sobre esse jogo, Elielson. No primeiro tempo, a equipe do Baixa Grande chegou botando pressão em cima do Serra Branca e tomou dois gols em golbeiro. O que foi que aconteceu para a equipe de Baixa Grande tomar esses dois gols em golbeiro assim? É a questão da marcação, né? Você dá um vacilozinho, aí você perde a bola já de contra-ataque, já leva o gol. Aí fica difícil, né? E fica sempre aquele a desejar, a marcação do meio de campo. Fica o lateral aqui, o lateral esquerdo também. Deixou um pouco a desejar, mas é o que acontece. É de jogo, né? Elielson, não foi questão da equipe do Baixa Grande chegar no contra-ataque, não? A todo momento a equipe do Baixa Grande está no contra-ataque. O que está faltando para chegar um empate agora no segundo tempo, até mesmo a vitória? Porque a equipe do Baixa Grande está mandando bola no goleiro, está passando raspando, está faltando aquela peça fundamental? Ou você acha que não estão se encontrando mesmo dentro de campo? Não, não está se encontrando, só está faltando acertar a pontaria, né? Joga muito, chuta, mas sempre tem que ter aquela pontaria certa para definir o gol. Chutar, chutar, só batendo atrás não adianta. Porque vale bola na rede, para poder empatar o jogo, então vencer. Aí você acabou de ver a palavra do lateral, Elielson, que vai para o segundo tempo e vem prometendo sair daqui com impacto, até mesmo uma vitória em cima de Serra Branca, que pede esse jogador no primeiro tempo por 2x0.